Você tem passado por dias muito difíceis, não é mesmo? Você olha para o cenário ao seu redor e as coisas não parecem se encaixar. A verdade é que você já chegou no seu limite e já não aguenta mais. Tudo o que você quer é que as coisas mudem, é que as coisas dêem certo. Mas parece tão difícil que isso aconteça? Mas acalma o teu coração, porque Deus manda te dizer neste momento que Ele tem visto as tuas lágrimas, Ele tem visto as tuas aflições e Ele conhece a tua dor. E a Bíblia diz que nada é impossível para Ele. Então creia que tudo vai se resolver na tua vida, os teus sonhos vão se realizar, as respostas das tuas orações vão chegar, trazendo alegria para o teu coração. Deus manda te dizer que Ele está atendendo o teu pedido e o cenário já está mudando. Se você crê, toma...